Segura os meninos da terra da rede chegando aí, Seraldo Júnior Emanuel Tchá, 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 tchá Olha o seu vaqueiro, como se corre boi, como se passeira, como derrubar Como ganhar morena pra fazer amor, como fazer a nega se apaixonar Olha o seu vaqueiro, como se corre boi, como se passeira, como derrubar Como ganhar morena pra fazer amor, como fazer a nega se apaixonar O seu cavalo tem que ser bem arriado, tem que ser gozelado, que é pra não entupicar E a morena tem que ser bem arrumada pra quando valeu, boi, ela gemer e não chorar Eu sou o vaqueiro, que faz a nega se geme e não se apaixonar E o meu cavalo é por um quarto e milha, só puxa pra derrubar Eu sou o vaqueiro, que faz a nega se geme e não se apaixonar E o meu cavalo é por um quarto e milha, só puxa pra derrubar Alô, Pérez, são divulgações, o melhor pai é teu que tá carato em região Bota pra tocar os vaqueiros aí, segura! Olha o seu vaqueiro, como se corre boi, como se passeira, como derrubar Como ganhar morena pra fazer amor, como fazer a nega se apaixonar Olha o seu vaqueiro, como se corre boi, como se passeira, como derrubar Como ganhar morena pra fazer amor, como fazer a nega se apaixonar O seu cavalo tem que ser bem arriado, tem que ser gozelado, que é pra não entupicar E a morena tem que ser bem arrumada, mas quando valeu com ela, geme e não chora Eu sou o vaqueiro, que faz a nega se geme e não se apaixonar E o meu cavalo é por um quarto e milha, só puxa pra derrubar Eu sou o vaqueiro, que faz a nega se geme e não se apaixonar E o meu cavalo é por um quarto e milha, só puxa pra derrubar Eu sou o vaqueiro, que faz a nossa mudança E o meu cavalo é por um quarto e milha, parece uma mudança E o meu cavalo é por um quarto e milha